Salve meus amigos, eu sou o Baciela e hoje eu vou trazer alguns controles pra gente dar uma avaliada em cada um deles e saber qual controle é mais legal, qual que vale mais a pena, quais são as características, o que que é melhor em um e no outro e em qual jogo vale mais a pena jogar um ou outro. Então ativa o seu modo jogo e bora conferir! Então meus amigos, um monte de gente me pergunta com qual controle que eu gosto de jogar, com que controle que eu gosto de jogar, porque meus amigos veem sempre eu adquirindo controles diferentes, controles novos, eu adoro controle e eu acho que o controle traz uma experiência única pra cada jogo. Então eu resolvi mostrar os meus principais controles, os controles que eu mais uso e que eu mais jogo e mostrar pra vocês o porquê de cada um deles e em qual jogo que eu prefiro cada um deles, por exemplo. Alguns deles não tem uma explicação pro jogo em si, e sim uma nostalgia no seu formato do controle, da pegada do jogo que eu jogava, mas a grande parte deles faz diferença, pelo menos pra mim, jogar um jogo, eu acho a disposição das coisas melhores. Mas como o meu videogame mais atual é o Nintendo Switch, então a maior parte dos meus controles são focados nele, e na verdade todos esses aqui funcionam neles, apesar de ter controle pra outro. E sendo o Nintendo Switch, eu começo com os famigerados Joy-Con. Bom, esse controle aqui, ele tem uma peculiaridade que o Nintendo Switch, deixa eu pegar ele da dock aqui, você pode jogar ele no modo portátil, e ele fica um videogame inteiro. Então ele é um controle inteiro. Mas, vamos supor que você viaje, e você vai jogar com outra pessoa, ele tem até um pezinho, e ele fica um pé na mesa, você destaca os controles, e pode jogar com ele. Pariu a tampinha. Não, 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 não! Essa tampinha solta mesmo. Você levanta a tampinha, e apoia ele na mesa, e é como se você tivesse levado a sua TVzinha de 7 polegadas pra jogar. E você joga com o Joy-Con na mão. Tem jogo que você joga com movimento, tipo Arms, que é um jogo de fazer um unboxing, mas é um unboxing meio doido. Eu vou deixar o vídeo aqui rolando, um pouquinho pra vocês verem. Esse é o Arms. É um jogo bem divertido. Eu já joguei uma vez, não vou dizer que seja o meu preferido, eu quando eu joguei, eu ainda preferi jogar nos direcionais, mas é um jogo bem divertido. Mas jogar solto assim, pô, tem gente que não gosta de jogar solto. Não tem problema. O Nintendo Switch, a versão padrão, sem ser a versão Lite, ele tem essa opção daqui de você jogar com a cara de cachorro. E você joga nele com a pegada de um controle maior, e fica de fato confortável, dá pra jogar várias horas sem problema algum. Contudo, algumas pessoas não o preferem. Uma outra coisa legal do Nintendo Switch é que ele vem com esses straps, que você encaixa no controle. E você pode jogar com duas pessoas. Não necessariamente você precisa do strap, porque dá pra você apertar com a mão direto aqui. Mas o strap, ele facilita você alcançar os botões. E pra quem tem uma mão um pouquinho de nada maior, porque isso aqui é pra mão muito pequena, ele auxilia dando uma pegada melhor no controle. Então, os pros de um controle de Nintendo Switch padrão, os Joy-Cons, eu vejo que o pro dele é que dá pra duas pessoas, e ele é o controle do videogame. Tem uma bateria que dura muito tempo, então dá bastante hora de diversão. O próximo controle, foi o meu primeiro controle que eu comprei, na verdade eu comprei esse antes de eu comprar o Nintendo Switch, que eu comprei no início de 2017. Ele funciona em PC, Android, no Switch, no Switch, no Switch, e na época foi o melhor custo-benefício, eu ainda não tinha o Switch, mas eu já tava em mente de comprar. Qual é esse controle? Qual é esse controle? SN30 Pro, da 8-bit. Um controle sensacional. Ele tem a pegada do controle do Super Nintendo, ou Super Famicom. Aqui eu tenho um Super Famicom. Esse aqui foi presente do meu cunhado. E ele tem a pegada dele com os adicionais dos analógicos, que os consoles atuais, todos eles têm analógicos. Todos têm analógicos. Então você consegue ter uma diversidade muito maior de compatibilidade do controle para com os jogos. Além do que, o controle do Super Nintendo, foi até uma curiosidade, ele foi o primeiro a implementar botões de ombro. Depois disso que os outros controles passaram a implementar. Só que na época não tinha necessidade, então tinha um botão de ombro de cada lado. Nesse controle eles colocaram dois, que já foi coisa da Sony. A Sony colocou no Playstation dois botões de ombro. Então sim, um copia o outro e todo mundo melhora tudo. Esse controle aqui, para mim, uma ótima pegada. Tem uma posição muito boa para você segurar o controle e jogar. Ele já conta com uma interface USB-C. E dura bem umas 20 horas de jogatina, até você ter que carregá-lo novamente. Depois desses, vocês devem, para quem acompanha o canal já há algum tempo... Deixa eu pegar aqui... Eu comprei esse jogo aqui na Limited Run, que eu achei incrível. Eu joguei muito Street of Rage, na era do Mega Drive. E para mim, é um beat'n'up sensacional, sem precedente, fantástico. Ele quase teve seu sucessor ainda nas plataformas da SEGA, só que não foi para frente. Se eu não me engano, o canal Madrugamers tem um vídeo sobre o que seria o Street of Rage 4. Se tiver, eu vou colocar na descrição. Mas, se não tiver também, pode ir no canal do Madruga, que é um canal top da Galáxia. Mas, para jogar esse aqui, estava sendo vendido esse aqui junto. E esse aqui é o controle igual ao do Mega Drive. Esse aqui, ele é da Retrobit. Tem uma caixa bem bacana, bem bonita. Ele é Bluetooth. O outro também é Bluetooth. Ele vem com um cabo USB e um manualzinho. Ele tem uma pegada igual ao do controle do Mega Drive. Ele é idêntico ao controle do Mega Drive fisicamente. Exceto que o controle original do Mega Drive desses botões, aqui é um botão chamado botão Mode, enquanto nesse aqui eles adicionaram L e R. Além dos botões que tem no padrão do Switch, que é o botão Home e o botão Share. Então, você consegue jogar grande parte da galeria do Switch, exceto aqueles jogos que são obrigatórios ser um Joy-Con, ou o jogo que seja, que necessite de um analógico. Falando em jogo obrigatório do Switch, eu até separei aqui. Esse jogo aqui, Super Mario Party, ele é obrigatório que seja jogado com um Switch, com um Joy-Con. Porque ele requer alguns movimentos em que só o Joy-Con, ele foi projetado para só funcionar com o Joy-Con. Até foi um problema depois para a Nintendo, quando ela lançou o Switch Lite, que o Joy-Con não solta. Ele é um controle, ele é um videogame interiço. Então as pessoas tinham que comprar um controle adicional para jogar numa tela pequenininha, já que o Switch Lite não tem o suporte a ligar na televisão. Então esse aqui, por que eu gosto desse aqui? Esse aqui tem a nostalgia dos 6 botões em sequência, do Street of Rage, que eu jogava com um controle similar a esse, apesar do Street of Rage na época não precisar de 6 botões. Mas esse aqui acabou que ele foi remodelado e ele tem outras coisas sim configuradas e você usa mais do que os 3 botões do que o Mega Drive utilizava. Então assim, esse controle, um diferencial dele é o formato do controle do Mega Drive. Um ponto negativo que eu vejo nele é que a Retrobit ainda deixou ele com uma porta micro USB ao invés da USB-C. Não sei se vai dar para ver. Mas eu deixo o desenho dela na tela. A porta micro USB é um pouquinho mais antiga, é um padrão mais antigo. É com padrão micro USB. Não consegui focar, mas isso eu acho um ponto negativo. Está todo mundo evoluindo para o micro USB, para o USB-C e ela colocou uma porta micro USB. Outro ponto que eu acho ele inferior ao da 8-bit do, eu tenho a impressão de que a bateria dele dura menos do que a bateria do 8-bit do. Mas mesmo assim, vai mais de 10 horas jogando. Então, relaxa. Não sei se você vai jogar 10 horas seguida no dia, dá para jogar de boa, coloca para carregar e no dia seguinte você usa outra. Uma outra coisa é que ambos os controles tem Rumble, tem aquele vibrar nos jogos, que diversos jogos utilizam isso para te aumentar a tensão no jogo, te dar aquela sensação de imersão maior. O desse aqui parece um motor desregulado, porque ele vibra sem muita precisão, já esse aqui ele vibra com uma precisão bem maior. O Joy-Con ele tem o que chama de HD Rumble, que é uma precisão absurdamente alta e de fato você sente uma imersão porque ele vibra a quantidade certa na hora certa. Esse aqui vibra e tá vibrando. Em seguida, eu acabei adquirindo esse aqui. Esse aqui é praticamente igual a esse. Praticamente igual a esse. Só que ele tem uma pegada bem maior. A caixa é similar. Eu guardei eles todos na caixa para mostrar para vocês a caixa. Eles ficam na estante aqui. O catiro que coloca na caixa não dá para jogar, né? Então eu coloquei na caixa só para fazer a bagunça e mostrar para vocês em vídeo. Ele tem uma pegada muito maior. Então para quem tem a mão um pouco maior ele fica mais confortável. O botão R2 ficou muito maior. Vamos olhar de novo em comparação aqui, ó. Ele ficou muito maior. Então ele fica muito mais confortável. Ele é bateria também. USB-C também. Que já é o padrão mais atual. Dura mais de 20 horas. Ele usa uma bateria. Mas seguindo na onda da Microsoft, essa bateria pode ser substituída por pilha. Se daqui a 10 anos, 15 anos, a 8bit Duo não fabricar mais isso, tiver acabado, eu simplesmente substituo por pilha. E o meu controle está aí funcionando perfeitamente. Eu sem problemas nenhum. Acho que é o controle que vai acabar durando mais tempo nessa história aqui. Devido a esse Pro dele, que para mim é sensacional. Esse aqui é o SN30 Pro Plus. Já existe um Pro Plus 2 com botões aqui atrás, programáveis, coisa e tal. Esse aqui eu sei que tem coisa que dá para programar, mas eu jogo com o basicão dele, o que já vem programado. É o que já foi idealizado para ser jogado. Ele funciona perfeitamente com o Switch, funciona com o Play 4, eu jogo alguns emuladores com ele. E é uma pegada muito boa. E a bateria dura muito. Então, vale muito a pena. Seguindo na sequência, tem o M30. Esse daqui foi parceria da Tectoy com a 8bit Duo. A Tectoy, nos anos 80 e 90, ela fez parceria com a SEGA e vendia oficialmente os consoles da SEGA no país. Master System, Mega Drive, Saturno, Dreamcast, ela vendeu tudo. E quando a 8bit Duo chegou com esses controles da SEGA, com formato para os jogos de Mega Drive, ela fez a parceria com eles e passou a importar oficialmente. E veio com um valor até meio salgado. Eu acho que deve ter encalhado muito. E no Natal, no Black Fraud, no passado, de fato, valia a pena. E ela vendeu mais barato do que a 8bit Duo em de lá fora, bem mais barato. Eu acabei pegando um para mim e um para o meu filho. Ele tem a pegada bem próxima, não vou dizer que é igual ao controle do Mega Drive, mas é bem próxima. E vou te falar que chega a ser mais confortável que o de Mega Drive. Ele tem uma pegada para a mão um pouco maior. Então, funciona bem. Ele tem Rumble HD, ele usa USB-C e funciona maravilhosamente bem. Para jogar um Street of Rage, vale muito a pena. Para jogar um Alex Kidd, que era um jogo de Master System, vale muito a pena. Jogos de luta. Eu prefiro jogo de luta com esse padrão de 6 botões. Eu acho que é mais confortável para jogar. A não ser que sejam jogos da SNK, que só usavam 4 botões. Mas os jogos da Capcom, para usar jogo de luta com 6 botões, para mim, é a melhor das opções. Então, fica aqui. Eu tenho dois jogos para jogar esse tipo de jogo. Então, se for um Contra, não tem como a outra pessoa reclamar. Um outro jogo que vale a pena jogar nesse tipo de controle é o Sonic Mania. que é um jogo bem old school, vamos dizer. Porque ele segue bem o padrão antigo. Já nos controles... Controles é fuga, né? Já nos controles padrão da Nintendo, eu gosto mais de jogar o Rockman da vida. Jogar Zelda. Os controles da Nintendo, eles são feitos com os jogos dela. Então, funciona bem. A Rockman não é necessariamente dela, mas jogar... Quando o Rockman começou com os botões de ombro, coisa e tal, facilitou bastante o fato do botão de ombro no Super Nintendo. O Rockman no Sega Saturno também, no X4, se eu não me engano. Então, ajudou bastante. Então, se a gente está falando de controle da Nintendo, na lama justo que a gente colocar mais uma opção oficial Nintendo, para a gente ver se de fato faz alguma diferença. E, para falar para vocês, esse aqui eu peguei... porque foi oportunidade, mas... valeu muito a pena. O controle é extremamente confortável. Tem uma pegada muito boa. Para quem tem uma mão grande, ele se adequa bem a mão. Os botões são muito sensíveis ao toque. Bem sensitivos. Você não tem desculpa de errar, porque ele não funcionou. Ele funciona muito bem. Os botões são grandes. Fica fácil de apertar. A pegada é boa. É USB-C. Dura uma eternidade. E, por ser o original da Nintendo, ele funciona o NFC direto nele. O que é o NFC? É aquela leitura do bonequinho dentro do jogo para carregar alguma coisa para o jogo. Não que eu vá usar isso para mim. São esculturas. São action figures. Mas, ele tem a funcionalidade. E eu posso ligar o videogame a distância. Igual o Joy-Con original faz. Mas, os controles alternativos, os controles de outros fabricantes, eles não conseguem ligar o switch na dock. Quando ele está ligado na TV, distante de você. Um pro desse aqui. Bateria dura muito. Ele é USB-C. Sincroniza fácil com o videogame. É confortável de jogar por várias horas, até pelo tamanho dele. É bem ergonômico. Mas, esse é um dos mais caros dos controles, se você for comprar ele novinho. Brawler 64. Esse aqui eu tenho que agradecer a minha cunhada. Que viajou e trouxe lá de Dubai para mim. Roberta, Capalgo, muito obrigado. Beijo. Mas, a Nintendo ela, de um tempo pra cá, ela passou a fornecer os jogos de Nintendo 64. Tem um manual. Um panfletinho. E um cabo USB. Se você jogou Nintendo 64 na época, você lembra que a Nintendo teve a brilhante, só que não, a ideia de fazer uma pata de dinossauro pra você jogar. Você tem três mãos? Você tem três mãos? Segura como? Assim? 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 Não dá. Controle. Eu joguei muito. Eu gosto muito dos jogos que eu joguei aqui. Foi o meu videogame na época da geração. Eu era pequeno. Foi o meu videogame. Foi o Nintendo 64. Então assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas jogar os jogos de Nintendo 64 sem ser num controle que seja padronizado pra isso, fica inviável. Infelizmente fica inviável. Aí a Nintendo vai lá e faz um projeto de controle pra galera jogar no Switch. Igualzinho a esse aqui. Só que pra você comprar você tem que morar lá fora. Ela libera meia dúzia de controles por vez. Você tem que ter o plano de assinatura ativo pra poder comprar na hora. Então fica praticamente impossível de comprar. Aí chega as pessoas espertinhas. Compram o máximo de controle que dá. Porque a Nintendo ainda bloqueia isso pra tentar não fazer as pessoas comprarem demais. E ficar revendendo. E compra o controle e vende por cinco, seis vezes o valor. Pois é. Então comprar um controle de Nintendo 64 oficial pro Nintendo 64 no Brasil. Fica quase impossível. E pra gente que é daqui e não tem alguém que fique lá constantemente pra comprar, também não adianta nada. Porque a pessoa viajou pra lá, não tá disponível, não adianta. A pessoa viajou pra lá, ela não joga videogame, não tem a conta, não adianta. Então ninguém vai conseguir fazer. Em contrapartida, a Retrobeat já fez o dela. E esse aqui é da Retrofighter. A Retrofighter ela fez diversos outros controles na mesma pegada desse aqui. Ela fez um pré-dreamcast que tem o suporte ao VMU que é sensacional. A pegada ficou nesse mesmo estilo, que é muito bom, muito gostoso de jogar o controle. E esse daqui, a mesma coisa. A Retrofighter ela ainda fez essa versão daqui, porque ela já fez uma versão desse. Para jogar no Nintendo 64 fisicamente, que é com o plug. E esse aqui é o Bluetooth, que é para eu jogar no Switch. E ele tem o suporte ao 64. E ele, inclusive, ele tem dois modos de funcionamento. Ele tem um modo que parece um Pro Controller, com a posição dos botões como se fosse um controle tradicional. Ou você aperta e ele reconhece isso aqui como sendo o controle do Nintendo 64 mesmo, como era. Você vai jogar no The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que você tem que tocar a Ocarina. Isso aqui faz uma diferença tremenda. Imagina, no Ocarina são esses botões amarelos e mais o azul para você tocar as músicas. Quando você vai jogar com outro controle, é o botão A, o botão B e o direcional funcionando como aquele amarelo. Fica péssimo. Fica péssimo. Não dá nem vontade de jogar. Já com esse aqui, a história é outra. Dá para jogar. Joga. Eu estou terminando já o jogo de novo. É muito bom de jogar. Obrigado de novo, Roberto. Se não fosse esse controle, eu provavelmente ia jogar o Zelda de novo nele aqui. Sem contar que no Switch a qualidade de imagem ficou estupenda. É um emulador? Bem provável que seja. É um emulador ali dentro. Mas ele já sai com uma qualidade de vídeo muito superior. Então, esse aqui é mais barato do que o controle original de Nintendo 64 para Switch. E ainda tem uma pegada muito boa. E ele ainda reconhece das duas formas. Então, assim, eu acho que esse vale muito a pena. E... Sim, para jogar os jogos de 64, é bem legal. Outro jogo que eu quero tentar jogar com ele, eu ainda não tentei, é o Mario 64 daqui. O de Nintendo Switch Online ficou igual. Vou jogar nesse aqui. Agora, daqui, será que ele se adapta? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu teste isso para ver se vale a pena ou não. Se ele se adapta ao controle de 64 ou não. E por último, contudo, todavia, entretanto, mas não menos importante, esse outro controle aqui. E ele é, na verdade, de Sega Saturn. Mas por que que eu gostei dessa criancinha daqui? Eu gosto muito de Saturn, vocês devem acompanhar o canal. E ver que eu pego um monte de jogo da Old School. A Old School foca em Saturn. E esse controle aqui é idêntico ao de Saturn. Só que é sem fio. Sem fio, mas com dongle. Dura bem umas 15, 20 horas. Perfeitamente. Sem problema nenhum. Mas ele ainda vem com esse adaptador USB. Que permite eu jogar com ele no PC, no Switch. Não sei se vocês viram o vídeo dessa criança aqui. Eu posso jogar nele aqui também. E ele funciona perfeitamente. Então, esse controle aqui, ele não é Bluetooth. Ele é 2.4 GHz. Mas ele vem nessa caixa premium aqui. Sensacional. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vem nessa caixinha. Embaixo dela vem um manual e um cabo USB. Não tem muita dificuldade para usar controle, né? Manual, você liga o controle e sai jogando. Só que, como sempre, a Retrobit falhando em um ponto. Micro USB. Micro USB. Micro USB. Retrobit, poxa. USB-C, né? Micro USB, ultrapassado. A não ser que você queira fazer igual a Apple. Não, eu vou usar o mesmo cabo para sempre. Não dá, né? Da mesma forma como os controles de Mega Drive. Ele tem o padrão de 6 botões. 6 botões. Mais os botões de ombro. Mas esse já era o padrão do Sega Saturn. Então, não tem nada de muito diferente para ele. Bom, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que esteja tudo sob controle. Se você gostou, deixa aquele like bacana. Se você não gostou, pode deixar o dislike. Mas deixa aqui embaixo escrito o porquê. O porquê você gostou, o porquê você não gostou. O que você gostaria, o que você não gostaria. Que assim, eu tento sempre melhorar o canal. E produzir um conteúdo mais a sua cara, a minha cara. E a gente continua jogando sempre junto, cada vez mais. Fique em casa. Até a próxima. Fui!